É popular! Luta! Construir é boa na cara! É popular! Luta! Construir é boa na cara! É popular! O nosso companheiro do SEM3, viva o movimento central! Muito obrigada companheiro Mário, e agora a gente passa a palavra para o companheiro Anderson, que está aqui apoiando a nossa marcha e representando o governo aqui de Itamassari. Eu quero deixar com vocês em terra, que estão fazendo uma caminhada pacífica, tranquila aqui, na nossa cidade de Itamassari, um abraço e as boas-vindas do prefeito André Madelgado, e eu me instar que é a segunda vez que o MSP comece a iniciar sua marcha em busca de luta pela reforma agrária nos países aqui de Itamassari. E é sempre um prazer receber os companheiros. Dizer que a prefeitura de Itamassari apoia, porque é a favor da reforma agrária, é a favor da discussão dos movimentos populares, é a favor da participação política dos trabalhadores. Nós precisamos conscientizar o povo brasileiro da importância política, econômica e social da reforma agrária. Precisamos fazer com que se cumpra as promessas de anos de nossos governos, que precisamos avançar cada vez mais.